Boa noite, vamos para aqueles que estão voltando agora para as nossas reuniões de domingo, nós vamos estudar em alguns domingos o livro Estude e Viva. É um livro de mensagens que foi escrito a quatro mãos, por Francisco Cândido Xavier e o médium Valdo Vieira e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Cada lição tem duas partes, a primeira parte é uma mensagem do Emmanuel psicografada pelo Chico e a segunda parte é uma mensagem do André Luiz psicografada pelo médium Valdo Vieira. A primeira mensagem nós começamos a analisá-la no domingo passado, semana passada e o título da mensagem É bastante profundo Tempo e nós E nós fizemos aqui uma certa dissertação, certo desenvolvimento dessa relação Daquilo que somos com o tempo O tempo É uma grande ilusão Ele não existe em si mesmo O passado não existe, porque ele já está morto, já ficou, ele não vai voltar O futuro é uma miragem que pode ou não acontecer correspondendo às nossas expectativas E o presente é sempre esse instante inapreensível da nossa realidade E quando falamos instante inapreensível, porque não dá para segurar o tempo A medida que nós vamos existindo, ele vai passando Por isso que não tem como dissociar a ideia de existência da ideia de tempo Só é possível existir numa dimensão de tempo E o que é o presente? O que nós chamaríamos de presente? O presente muito mais do que uma realidade temporal Ele seria o espaço possível de ação Num campo de espectros muito grandes, muito variados Para nós que somos pura indeterminação Nada nos determina Então o tempo todo Nós somos solicitados pelo mundo A tomar decisões A agir A pensar Tudo nos solicita Hoje, chegando aqui Eu sempre paro o carro num dado lugar Hoje eu cheguei e esse lugar já não estava mais Eu precisei ficar um quarteirão mais atrás Eu não sabia disso Isso foi uma surpresa que o mundo me trouxe Eu vi um encontro desse lugar Estava aqui Eu vim ao encontro O mundo estava aí E veio também Com essa paisagem Com isso que veio em minha direção E o que é a existência? É esse encontro que se dá A cada milésimo de segundo Entre a minha existência Ou seja, a minha presença no mundo E este mundo que já está aí Então eu olhei e pensei Nossa, hoje deve ter mais gente Porque tem mais carros Ou seja O fato de ter mais carros Imediatamente fez com que eu já fizesse uma interpretação de mundo Uma interpretação de uma dada realidade E nós fazemos o tempo todo isso Eu, de vez em quando, ouço pessoas Reclamarem que estão muito cansadas de pensar Vocês já viram isso? Ele falou, olha, o meu problema é que eu penso muito E cansa Porque é incrível como eu penso muito E não tem remédio Porque nós pensamos mesmo E é algo tão vertiginoso Que a gente poderia falar Ah, então vamos dar uma dormida Aí a gente dorme, entra no sonho e pensa no sonho Aí já, mas vamos morrer Descansou, coitado Aí aquela coisa desperta Ela está vivo Aquela coisa irritante Não acaba Eu já falei aqui Que eu tenho um amigo Que fala assim Que a ideia De que ele está condenado A viver eternamente Com ele próprio e insuportável Por isso que a gente reencarna Para esquecer de si mesmo Porque realmente Como nós temos muitas questões Conflitos Angústias Neuroses A ideia de viver muito tempo É realmente insuportável Uma vez numa entrevista Com aquele ator O Paulo Autran Ele já estava com 80 anos Foi uma entrevista Que ele deu uns dois anos Antes dele morrer Perguntaram para ele O que ele achava da morte Ele falou Eu acho uma beleza Porque a ideia de que eu Fosse viver eternamente Quisesse morrer E isso não fosse possível Seria desesperadora Seria enlouquecedor Então uma hora A gente Quer mudar Quer se transformar As pessoas cansam Também De estados Comuns De estados De permanência E as coisas vão se transformando E essa transformação Se dá No tempo E por que Que nós sofremos Com as nossas angústias Com as nossas neuroses Principalmente Porque nós temos Dificuldade de agir Conforme o nosso discurso Nós somos sempre Muito incongruentes E isso não é um problema Em si mesmo Porque é uma característica De todos nós No nosso estágio evolutivo Mas é muito comum A gente por exemplo Exigir de um filho Estou falando Por exemplo Uma coisa Que a gente não consegue ser Curioso isso Às vezes a gente quer Que o filho Seja uma pessoa Disciplinada Organizada E etc E aí o filho Vê toda hora Chegando o conto O pai não paga Aí vai o nome Para o Serasa Aí compra Sem poder Pagar aquilo O pai é totalmente Desorganizado E ele quer que o filho Seja Organizado O que ele não é Nós queremos Que os nossos filhos Sejam Verdadeiros Mas nós mentimos Nós queremos Ah A gente quer Eu já ouvi muito adolescente Falar assim Ah Meu pai não aceita Que eu faça qualquer coisa Tem que ser uma faculdade Muito boa Um curso muito bom E eu falo E seu pai se formou em que? O que ele faz? Nada Porque Ah Ele nunca gostou De estudar Quer dizer Você não gosta Quer que seu filho Gosta Isso não é Necessariamente Uma questão Porque às vezes A gente não gosta O filho gosta O filho gosta A gente não gosta Não é um De novo Também não é um problema Em si mesmo Mas nós precisamos agir Com um pouco mais De inteligência Em relação à vida Grande parte Dos nossos sofrimentos Se dá Pela nossa Pouca inteligência Pela nossa burrice Na forma de lidar Com as coisas do mundo E com as situações E com as pessoas E assim por diante Nessa lição Que a gente estudou Semana passada Que eu falei Que eu concluiria Hoje à noite O Emmanuel Nos convida A analisar A nossa vinculação Negativa ao passado É muito comum Nós sofrermos Porque estamos Aprisionados Ao passado E isso se dá Porque nós temos Uma coisa chamada Memória E a nossa memória Muitas vezes Quando remete A situações De sofrimento De dor Como que Nos transporta Para um sofrimento De agora Como se a gente Estivesse sofrendo Aquilo que aconteceu Há muitos anos Como se a gente Estivesse sofrendo agora É um sofrimento Improfículo Mas as vezes A gente não consegue Impedir também Porque o pensamento Parece uma coisa toa E como é que a gente Voa Quando começa a pensar Uma vez Eu vi um título De um curso Que era assim Educando os pensamentos Eu achei interessante Porque Em geral Os nossos pensamentos Não são muito educadinhos Tanto que Depois que a gente Pensa Ainda bem que Ninguém sabe O que a gente Pensa A gente muitas vezes Tem vergonha Do que pensa E a vergonha É um sentimento Comum A todos nós Nós temos Várias vergonhas Todos nós Temos vergonhas De coisas nossas As vezes Temos vergonhas De coisas físicas Vergonhas De questões Intelectuais Sociais Enfim E muitas vezes Nós nos envergonhamos De pensar Coisas Que nós pensamos E por que? Porque o pensamento É automático Ele vem E não adianta Já foi O importante É a gente Tentar Educar O que a gente Faz com o pensamento Por isso Que o homem Sábio Pensa sempre Antes de falar E o tolo Fala Antes de pensar Na mitologia Grega Tem uma história Interessante De dois irmãos O Prometeu E o Epimeteu O Prometeu Era o amigo Dos homens Que roubou O fogo Para os homens E o Epimeteu E para variar Deles Que relatam Que eram tentados Pelo demônio O demônio Aparecia Na forma De uma mulher Bonita Olha que interessante E a gente Nunca viu Uma santa Mulher Freira Canonizada Pela igreja Falar que o demônio Aparecia Na forma De um homem Bonito Por isso Que muitas Coisas São papagaiadas São criações Míticas De uma tradição Do primado Do homem Sobre a mulher Então está lá O homem Foi sozinho Não tinha acontecido Nada Aí a mulher Tentou E tal Olha que interessante Quem analisa muito isso É um filósofo chamado Kierkegaard Num livro chamado O conceito de angústia Livrão Denso Ele analisa Mitologicamente Essa questão Me ocorre agora Porque a gente tinha falado Da vergonha E o Kierkegaard fala Que naquele momento Do pecado original É lógico Que a gente está falando De mito De metáfora No momento Seguinte Tanto o homem Quanto a mulher Se cobrem Com folhas De parreira Ou seja O fato De eles terem Desobedecido Uma ordem Faz com que eles Tenham Vergonha Então a gente Aprende desde criança Como deve ser Como não deve ser E toda vez que a gente Pensa alguma coisa Que a gente não pode falar A gente tem vergonha Porque ensinaram pra gente Que aquilo é muito feio E a gente tenta se esconder Por trás do silêncio Então a vergonha É própria da condição humana A angústia é própria Da condição humana Mas lá no mito grego Então Zeus manda uma mulher O nome dela é Pandora Uma mulher muito bonita Ela chega com uma caixinha De presente Como Prometeu Era esperto Ela sabia Que com Prometeu Ela não tinha Vez Então quem que ela vai seduzir? O Epimeteu O irmão de Prometeu E é então Que se abre a caixa E de lá saem Todas as desgraças E os infortúnios As doenças A morte As guerras As pestes As fomes O sofrimento A dor Então na mitologia grega Todos os nossos sofrimentos Saíram da caixa de Pandora Mas aí antes que saísse tudo Ela fecha E dizem que No fundo Tinha uma coisa Que os deuses mandaram Mas que o homem Conseguiu prender Que é a esperança Então diante de tudo Sobra-nos A possibilidade Da esperança Que é uma palavrinha Temporal Que está ligada Ao verbo Esperar Quer dizer Eu estou numa condição Agora Que não está boa Mas eu espero Que melhore Essa esperança Nos alimenta Porque Nós somos seres Condenados Ao Futuro Nós somos seres Lançados Sempre Ao futuro Nós somos Sempre seres Para fora E para frente Nunca para trás Nós estamos Condenados A viver O futuro E já falamos aqui Vamos repetir O que é a eternidade É uma sequência De agora Então quando eu falo Ai a eternidade Não existe a eternidade A eternidade É esse instante Que está se construindo No momento No momento Em que eu estou Falando aqui Eu estou Num momento De eternidade Por que? Porque se eu sou Um espírito Inclusive Vamos pensar Do ponto de vista Espírita Se eu sou Um espírito Eterno Independente De eu estar Encarnado Ou desencarnado Eu sou Eu mesmo No tempo E esse tempo Se constrói Numa sucessão Ininterrupta De agora Infinitamente Então o agora O instante É como se fosse O tijolinho Com o qual se constrói O muro da eternidade Sempre o agora Um agora Traz do outro agora E o melhor O mais saudável É que vivamos Esse agora Inteiros Intensamente Onde estivermos Na condição em que estivermos Quando estivermos A gente precisa Ter pressa De viver Quando eu falo Pressa de viver É não deixar Para a vida Valer a pena Amanhã No fim de semana Depois de amanhã É curioso Como tem gente Que só vive No fim de semana Durante a semana Tem depressão Sexta noite Fica alegre Domingo à noite Tem depressão de novo Aí só volta Ficar alegre Na sexta noite Eu estou falando Porque eu sou meio assim Sabe Você também A gente em geral A gente fica Mas não é A gente precisa Dar um jeito Da vida ser boa Na segunda-feira Dar um jeito Não sei Não vou ficar aqui falando Cada um é que sabe Dar um jeito Sei lá Faz alguma coisa Inventa Cria um jeito Da segunda-feira ser legal Porque é a segunda Não tem terça ainda É segunda É aquilo lá Que está rolando Então a vida É o agora É o instante presente Há um psiquiatra Famoso Suíço Lá do Início do século passado Chamado Binswanger Que falou De doenças De algumas doenças E classificou-as como Epocais E há dois sentidos Para isso O que são as doenças Epocais Na época lá do Freud E tal O que mais existia Era Histeria Histeria de conversão Aquelas histéricas E melancolia Que também tinha muito Naquela época Freud tratava Muito histérico E melancólico Hoje Nós temos Transtornos de ansiedade E depressão São as doenças Da época nossa Dificilmente A gente vê algum caso De histeria Embora ainda tenha muito Tem muita histeria Mas muito menos Do que era naquela época Depois da liberação sexual Que o mundo ficou mais livre As pessoas Podem dizer o que pensam Podem Ter uma vida Social Afetiva Sexual Mais livre Tem menos histeria Porque tem menos recalque Hoje nós temos Depressão E ansiedade Transtorno de ansiedade Especialmente A ansiedade Como Uma doença Que Reúne um repertório De sintomas Ligados A era Da técnica A uma era De vertigem De velocidade De produtividade De Mercadorização Da vida Então nós precisamos Vocês já notaram Quantos Temquis Que cercam O nosso cotidiano Então a pessoa nasce Então Hoje ela nasce Ela tem que falar inglês Ela tem que fazer Atividade física Ela tem que estudar Ela tem que fazer espanhol Ela tem que viajar Ela tem que estar bonita Ela tem que ganhar dinheiro Ela tem que ser feliz No amor Ela tem que ter Uma religião Tem que acreditar Em Deus Tem que ser Uma pessoa boa Tem que comprar Uma casona Tem que ter Um carrão Tem que ir para a Europa Tem que ir para a Disney Você já viram um vídeo Do Ariano Suassona Falando que ele foi visitar A senhora E aí a senhora Olhou bem para ele Ele nunca saiu do Brasil O Ariano Suassona E a senhora virou para ele E falou assim O senhor naturalmente Já foi a Disney Ele falou Não senhora Você não foi a Disney Ele falou Não senhora Mas como foi Não fui a Disney E aí ela ficou tão Que ele chegou a conclusão Que aquela senhora Dividia a humanidade Em duas partes Quem foi para a Disney E quem não foi para a Disney E ele estava perdido Porque ele não tinha ido para a Disney E aí não Porque meus filhos São muito inteligentes E ele conta Eu já pensei Ela tem lá a reencarnação De Castro Alves Joaquim Nabuco E Rui Barbosa Porque vocês já notaram Como os nossos filhos São maravilhosos Nossos filhos E nossos cães Quantas vezes Vocês já ouviram Alguém falar assim Olha Não adianta falar Que cão não pensa Porque você não conhece o meu O meu cachorro É diferente Todo mundo fala isso Que o meu cachorro É diferente O meu filho É diferente Eu já vivi Situações constrangedoras Que a pessoa fala assim Olha que talento Para a música Aí eu vou lá E vejo a criança tocar É um horror A gente obviamente Não vai ser indelicado Mas a gente Vê os nossos filhos Superestimando Como se fosse O Rui Barbosa Joaquim Nabuco E Castro Alves Quando na verdade Em geral Nossos filhos São tão Inexpressivos Quanto nós Mas por que Que isso fica Porque a gente Hoje tem que ter tudo Tem que ser mais Tem que chamar atenção Tem que aparecer Tem que ser isso Tem que ser aquilo E aí fica tudo louco Tudo doente Tudo medicado Tudo desequilibrado Tudo perdido Tudo danado Tudo confuso Né O nosso orgulho Né A gente tem muita dificuldade De pedir perdão De pedir desculpa De voltar atrás De assumir que erra Né Quantas vezes Um Um filho Às vezes Nós estamos falando um pouco De relação Paz e filho Às vezes O filho está certo Mas dificilmente A gente consegue chegar Para ele E falar Olha Foi mal Você está certo Eu errei Pensando bem Você está certo Porque o nosso orgulho Não deixa Porque a gente ainda Herda aquela coisa De que não Mesmo que a gente Está errado A gente não fala Porque é pai Ou é mãe Ou é avô Ou é avó Aquela coisa Isso é uma grande bobagem A gente é tudo ser humano Errando Filho erra Pai erra Avô erra Homem erra Marido erra Mulher erra E é tão mais fácil A gente ser inteligente O suficiente Para voltar atrás Pedir desculpa Pedir perdão Ficar bem Ficar mais tranquilo Ter uma vida melhor Né Aceitar Às vezes A vida que a gente tem Aceitar a vida Que deu para ter Às vezes Não dá para ter a vida Que a gente sonhou A gente tem a vida Que deu para ter E às vezes Tem gente que tem a vida Que sonhou E a hora que conquista tudo Olha e não vê graça nenhuma Por quê? Porque o gostoso É a viagem da vida Mais do que a chegada É uma viagem A gente precisa fazer da vida Uma viagem gostosa Agradável Prazerosa Independente se a gente Vai chegar ou não Naquele foco Que a gente quer Naquele destino Que a gente quer Então o passado Essa doença Epocal Também tem um segundo sentido Que é A depressão Como uma ligação Com o passado Com as culpas Com a memória negativa Em geral Pessoas depressivas Elas não tem Futuro e nem presente Elas só tem passado Algumas não conseguem Nem levantar da cama Por quê? Porque não existe E a possibilidade Futuro pra elas Naquele momento Elas estão aprisionadas Na dor do passado Ou na culpa Ou no luto Ou porque perdeu Alguma coisa Ou porque tinha Alguma coisa Perdeu Ou porque Nunca teve Ou porque Errou Ou porque alguém Errou com a pessoa Ou seja A pessoa só vive O passado Ela sofre o dia inteiro Com coisas que aconteceram No passado Isso é Adoecedor A pessoa vai se Cristalizando Nas culpas Nos rancores Nos ressentimentos Nas mágoas No passado E a pessoa não se percebe Que hoje é hoje Passado já passou Acabou O ansioso Já é aprisionado No futuro Então ele nunca Tem agora Ele só tem amanhã Então ele está aqui Ele está pensando O que ele vai fazer Ele está pensando O que ele vai fazer O ano que vem Ele tem projetos Para 2025 O ansioso Ele precisa O ansioso Vai Aquela coisa Aquela Ansiedade Aquela fixação Eu preciso disso Eu tenho que fazer isso Eu preciso ganhar aquilo Ele só vive No futuro Só contando Que a vida Vai ser boa Quando ele tiver tal coisa Quando ele conseguir tal coisa Então esse também Não tem presente Então Tanto o depressivo Melancólico Não tem presente Como o ansioso Também não tem presente E aí Quem que é O que tem saúde mental Que é raro É o que consegue Viver O agora Mas não viver o agora Num sentido irresponsável E inconsequente Meio assim Esculhambado Não, não é isso Lógico A gente sabe Que o passado É inescapável Quer dizer Está aí Não tem como mudar A gente sabe Que está condenado Ao futuro E que pode ter sonhos Projetos E etc Só que A gente precisa entender Que tanto uma coisa Quanto outra Não estão nas nossas mãos Só o presente está Então não posso deixar de viver O agora Tá, eu faço planos Mas eu tenho Que vir de volta Eu tenho que voltar Para o agora Vem para o agora Ah, mas A semana que vem Eu vou fazer a cirurgia Eu estou ansioso Ok Mas ainda não começou a cirurgia E vai que você morre Vive bem Até ela chegar É sábio isso Então não vai sofrer agora Uma coisa Só vai acontecer A semana que vem Vai vivendo agora Espera a cirurgia Faz a cirurgia Pode ser que a cirurgia Seja uma beleza Pode ser que seja Uma tragédia Pode ser que não seja Que cancelem Prorroguem Por algum motivo Não aconteça A gente não tem controle Porque nós estamos O tempo todo De frente para o imponderável O incognoscível O mistério da existência O que vai acontecer E por quê E como Para nós é um mistério Ah, mas O espiritismo Não tem mistério Não sei, sei lá Mas nós temos Porque dizem Que a gente esquece Não tem o esquecimento Do passado Então é mistério Quando a gente desencarnar Vão contar para a gente A gente vai lembrar Mas por enquanto É tudo um mistério A gente fica aqui Esperando Essa vida Que a gente não sabe Como vai ser E tem que esperar Numa boa Uma outra questão Que o Emmanuel coloca Que eu acho muito importante Eu fiquei muito encantado Com essa lição do Emmanuel Eu gostei mais Do que a do André Luiz A do André Luiz Não tem muita coisa nova Não, é meio bobinha Mas do Emmanuel é bobo É assim, ó Diz assim, ó Respeitemos quantos Nos ajudaram A dignifiquemos Os pioneiros do bem E que nos prepararam Um caminho No entanto Sejamos Nós próprios Então é assim Porque ele é o Emmanuel Fecha tudo Porque vai ficar tudo igual Religião igual O judeu O católico O muçulmano Porque Maomé disse Eu tenho que fazer E aqui não pode ser assim Ah, mas Allan Kardec É meu guia Vicente de Paulo Eurípides Tá, tá tudo errado Quem tem que ser seu guia É a sua consciência Porque a sua consciência É a voz de Deus em ti E não sou eu que está falando Está lá no livro dos espíritos Como que Deus Contacta o homem Pela sua Consciência Então nós precisamos Estar mais atentos Ouvir mais a nossa consciência Parar de igregismo De ranço Medieval De moralismo De hipocrisia E ouvir a nossa Consciência Nós precisamos ser bons Viver bem O mundo está cada dia Mais precisando de ética Independente de ser Alimentada por uma religião Ou não O que está faltando no mundo Não é igreja Centro espírita Templo Mesquita Está faltando Vergonha na cara Ética Ação no bem Fraternidade Tolerância Inteligência É isso que está faltando no mundo E o Emmanuel Como educador que é Acerta em cheio Nessa lição E ele traz de volta No final Uma referência A Jesus É interessante Porque se a gente Examinar O evangelho Inteirinho Jesus Não condena Ninguém Vocês já notaram? Ele não condena O samaritano Ele não condena A dúltera Ele não condena A prostituta Ele não condena Ninguém O único segmento Que ele condena É o dos religiosos hipócritas Que ele chama de escribas E fariseus hipócritas É o único segmento Que ele Desce a lenha O resto Ele não fala nada Porque ele não está lá Para julgar Então vamos viver bem O hoje O agora Bacana Dar um jeito da vida Valer a pena Porque nós somos seres No tempo E esta Extraordinária Aventura humana Tem prazo Para acabar Sejamos felizes Que Jesus nos abençoe Música Legenda Adriana Zanotto